Estou mais uma vez aqui Vim falar contigo Apenas olhar pra você Seu rosto sofrido Seus olhos refletem tristezas Vermelhos de tanto chorar Caminha esmo na vida Sem saber onde chegar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor no seu peito Saiba pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você Agora Somente ele pode mudar sua história Apagar o seu passado Libertar seu coração Hoje é seu dia E tudo vai mudar Seu choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Jesus está olhando pra você Jesus está olhando pra você Agora Somente ele pode mudar sua história Apagar o seu passado Libertar seu coração Hoje é seu dia E tudo vai mudar Seu choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar Fala que eu te escuto Podes contar comigo Sinceramente eu quero Orar por você Chega de correr perigo Com essa dor no seu peito Saiba pra tudo tem jeito Deus tem solução Jesus está olhando pra você Agora Somente ele pode mudar sua história Apagar o seu passado Libertar seu coração Hoje é seu dia E tudo vai mudar Seu choro vai ter fim Você pode acreditar Como chuva de verão Certamente vai passar E a felicidade Ela vem para ficar E a felicidade E o final vai mudar sua história E você pode acreditar Eu preciso da sua história Obrigado.